Bem melhor, meu, porque às vezes quando eu jogo de madrugada e tá sem lag, eu pareço outro jogador. Alô, alô, vamos pegar aqui o Lista. Ah, ó lá, tô batendo sozinho, cara. Ah, eu vou parar de jogar. O Twister bateu sozinho. Ah, é ruim, né, Twister, isso? Nossa senhora, desanima. Ui, o canal, pelo amor, deu um corte lindo nele, eu vou gravar, mano. Boa. Linda, pelo amor. No Lista? É. Boa. Tô parando aqui, viu, galera. Boa tarde, geral, aí, até a próxima. Fechou, valeu, meu. O Pedão tá jogando, hein? Já era, galera. Caiu na trava. Nossa, essa trava aí foi uma diferente. Pessoas que eu mais apanho é o container. Gravar o corte aqui do... Do apelão. Ah, que pena. Ah, se bem que o Twister ia ter já que parar de jogar, né? De qualquer jeito. Eu ia jogar até que horas aí, Alô? Sei lá, daqui a pouco acho que eu vou ter que sair também. Mas eu vou ver se eu jogo mais à tarde. Fazer a live lá do Guitar Flash pro... Que eu fiquei devendo pro... O Cross. Ah, meu. Pô, vocês entram lá pra zoar. Pedir umas músicas lá. Não esperem muita... Você vai sair? Falou pra vocês aí. Eu vou sair. E aí... E aí...